Música Mais uma vez, a parceria Casa de Convívio de Gralhós e a Associação Eco e Larouco fizeram história no que diz respeito à equitação. Este ano, o número de participantes para se passearem pelas paisagens deslumbrantes da região bateram o recorde. Foram muitos que disseram sim ao convite e não ficaram desiludidos. Vieram de vários pontos do país. Depois de um pequeno almoço ao mais alto nível, tudo antevia um dia de lazer e de desporto memorável. O porco, esse estava a ser preparado para depois do passeio. Para os responsáveis da organização, é com satisfação que, pelo segundo ano consecutivo, o crescimento deste evento é uma realidade. Fica a dica para fazer mais e melhor. Os associados da Aquilarouco, junto com a Casa de Convívio de Aldeia de Gralhós, já fizemos um passeio no ano 2016 e estamos com o segundo do ano 2017. Relembramos o tempo antigo. O tempo antigo é o tempo mais maravilhoso que a gente recorda pelo passado que os nossos pais, os nossos avós tiveram. Ano passado, háramos cerca de 60 cavalos. Este ano, estamos a caminho dos 100 cavalos, 100 cavaleiros. A Casa do Convívio organizou isto junto com a Aquilarouco de Montalegre. Foi uma iniciativa aqui da Casa do Convívio de Aldeia de Gralhós, trazer cá estes cavaleiros à nossa Aldeia de Gralhós, para não deixar morrer as tradições antigas, porque o morrer fica mal. Temos que renascer todos. A alegria e a animação dá saúde. E essa saúde está sempre connosco e com nós todos. Tivemos aí cavaleiros que vieram de Barcelos, vieram de Ribeira de Pena, vieram de Mondinho de Bastos, vieram de Vila Real e gostaram do nosso percurso. Nós levámos ao Alto da Serra, que é uma extremadura entre Gralhós e Cudeçoso. Nós estávamos num pico lá de cima de Gralhós com Cudeçoso, víamos Montalegre, víamos Meixendo, Cudeçoso, Agorda, Peirezes, Aldeia Nova do Barroso, São Vicente de Xé, Medeiros, Trugueda. E víamos a barragem e toda a gente adorou. Estão a dizer que para o ano querem cá estar novamente, seja num dia domingo ou seja num dia de sábado. Olha, para já esta associação com a nova presidência está a começar, não é? Por isso ainda não posso falar muito, muito no que vamos fazer, porque estamos no começo. As perspectivas do futuro são muitas. Vamos ver se as vamos concretizar. Nomeadamente fazer um centro de equitação e reabilitação, terapia, para jovens com deficiência motora e física. Mais passeios, mais atividades, mais coisas bonitas. Aqui em Gralhós foi uma ideia do António Augusto, precisamente do ano passado. E é de louvar, porque é um homem com muito valor, diga-se. E agora estamos a repetir o que é muito bom. Vem gente de muito lado. Montalegre, Montalegre, Conselho de Montalegre e depois de outras cidades, Chaves, Barcelos, Ribeira de Pena, Vila Pouca, Valpaços, muita gente. Vai ser uma volta de aproximadamente 20 quilómetros e caminhos bons que depois vai seguir o almoço e o convívio. E assim foi. Para participantes e habitantes da aldeia de Gralhós, foi um domingo especial. Por um lado, os participantes a fazerem algo que lhe dá um enorme prazer. Por outro lado, os habitantes que passaram um dia longe da monotonia que costumam ser os domingos por estes lados. Viu-se uma aldeia diferente do habitual, colorida, congente, com alegria e festa. É um passeio que já no ano passado fizeram este passeio e este ano era para fazermos no mês de agosto, mas, bom, fizemos este passeio aqui no mês de setembro. É uma coisa muito boa, pá, é ilogiar a aldeia e é um passeio muito lindo. E, por contra, eu queria que ilogiar a nova presidenta Elisa Ribeiro, que trabalhou muito para isto, e o António Augusto, para aqui de Gralhós, que participou muito e ilogiário também, que também merece. Tudo bem, temos que ilogiar os participantes que vieram, como mais ou menos uns 80 cavaleiros que vieram de um pouco de Barcelos, Braga, Vila Verde, Chaves. Também agradecer esses participantes. E, para o ano, temos que continuar e fazer melhor do que este ano. Eu venho de Barcelos, vim com um grupo de amigos do meu pai, de cavalos, fomos convidados pela dona Elisa. Foi a primeira vez que viemos, conhecemos-lhes no passeio do Salto e, desde aí, criamos amizade. E, então, eles falaram disto, viemos ontem, arranjaram-nos o sítio para ficar os cavalos, arranjaram o sítio para nós dormirmos. E, pronto, foi divertido, foi um passeio engraçado, diferente, as paisagens são muito bonitas. Mas, comeu-se muito bem, fomos muito bem recebidos por toda a gente e esperemos para o ano vir cá outra vez. É para o segundo ano que o Sr. Augusto organiza esta modalidade de cavalos. E é para o segundo ano que eu estou cá presente e que estou muito contente e que dura por muitos anos. E é para a felicidade para as pessoas que organizaram este evento. E aqui, cavalos de todas as gandemarias, há pones, há grandes, médios. E, depois, já estou a ver que também há aqui muitas raparigas que começam a andar muito a cavalos. E, depois, é muito interessante, muito agradável para passar um bom dia aqui em festa, nestas aldeias, porque precisam muito. Sou de Grelhós, estou a gostar aqui de uma festa dos cavalos. Foi mais bonito que há dois anos. E, graças ao Sr. Augusto Dias, que nos faz este encontro. E está isto muito animado, estou muito contente, gostei muito. Muito alegre, muito bom. Muito bom, aqui para o nosso convívio, mais com os imigrantes. É, é, e estou reuniando muitos cavalos. Pronto, agora estão a cantar e para nós é uma alegria muito grande. Para os poucos que somos, é um grande dia. Venho de Chaves, gosto muito destes passeios que fazem a cavalos, estes convívios. Estes convívios são muito saudáveis, são muito salutar aqui na nossa região. Vejo também que veio o pessoal de mais longe, de Barcelos, ter aqui a Grelhós, que na realidade vê-se que isto cada vez tem mais poder de andar, tem mais gente, tem mais cavalos. Isto são grandes eventos para as nossas regiões. Não se pode perder, não é? Como é que me é lógico. Eu apelava até aos nossos políticos, que agora é tempo de eleições, que não deixem morrer estas tradições, estes passeios, porque isto dá uma vida a uma aldeia como Grelhós e outras mais que nós temos, tanto em Montalegre como no Conselho de Chaves, como no Conselho de Braga, etc., em que isto é uma vida. É uma vida mesmo, é um domingo bem passado, é realmente, é dar uma vida a uma aldeia que muitas vezes está apagada ao domingo. E como a gente viu, foram cerca de 70, 80 cavalos aqui que estão. Então ali, já temos ali as concertinas a tocar e é de salutar todo este envolvimento que as pessoas têm, com os cavalos e com a parte regional que temos aqui, é muito alegre. Luís Ferreira, o autarca vizinho da Ribeira de Pena, agradeceu o convite e a recepção. Primeira vez, é com muito agrado que estou aqui, tenho aqui grandes amigos, portanto já eu costumo fazer isto em Ribeira de Pena, em nossa casa, e estes amigos têm também o prazer de nos visitar uma vez por ano e eu senti-me na obrigação de retribuir essa visita, por assim dizer, e fomos muito bem recebidos pela senhora Presidenta Elisa e vou continuar, vou continuar a vir porque é de facto uma terra acolhedora e com gente boa. Em relação ao passeio, Deus parabéns à organização pelo trajeto e realçou ainda o percurso como amigo do cavalo. Muito bonito, muito bom, uma vista fantástica, um percurso muito interessante, quer em termos dos cavalos, que também agradecem não ter muito alcatrão, e em termos paisagísticos é fantástico. Sempre que me convidem e para este passeio, em particular em Grelhós, estarei sempre presente. Mas temos como Grelhós a capital da quitação da corrida dos cavalos, dos juntamentos, das brincadeiras e para já está tudo orgulhoso por esta festa durante o que fazemos todos os anos. Temos de ser os primeiros e os melhores de lar as partes que fazem. E agora esta malta está toda animada, anda tudo no baile, o porco ainda está em meio, ainda há muita comida aqui para todos. bem a gente, que é o que nós precisamos aqui para animar esta malta e a aldeia de Grelhós precisa da vossa cooperação presente. Não é preciso trazer na carteira, que aqui como se tudo de graça é. Bem, que apreensam. A gente diz que não há, há muita gente. Nós hoje aqui temos mais de 300 pessoas, 80 cavalos, e ainda muitos chegaram tarde, já não concorreram, nem foram inscritos. Mas para o ano, para descender, talvez, acho que vamos ter muitos mais, porque a malta está toda contente. Agora temos um cabelinho a sortear, que vai ser a coisa mais bonita, que ainda só tem três meses, e aquele que o ganhar tem que oferecer à associação, porque a associação precisa de engriar fundos para sermos os melhores de Portugal. Fica a promessa e a organização agradece a preferência. Do outro lado, António Augusto Dias agradeceu a todos os que apareceram, referendo que gente como esta deve ser acarinhada e recebida de braços abertos. Queria agradecer a todos os cavaleiros que estão cá presentes, sejam de Chaves, sejam de Ribeira de Pena, sejam de Barcelos, sejam de Montalegre, sejam de onde sejam, porque foram uma gente magnífica, uma gente que, para o convívio, não há. E é uma gente que a gente deve agradecer com os braços abertos. Em relação à jovem presidente da associação Equil Arouco, prestou o seu apoio para que o trabalho que se tem vindo a desenvolver tenha continuidade com o sucesso que tem tido até hoje. Queria agradecer aqui à Alisa de Montalegre, que é uma mulher, uma jovem. Eu não digo que se sente sozinha, mas se sente-se acompanhada com a família, com o seu marido, com os seus filhos e com os seus próprios amigos que tem junto com ela. É uma jovem dinâmica, é uma jovem que está a criar iniciativas para o futuro. Ela tem ideias e nós teremos que ajudar, junto com as ideias dela, levar a Equil Arouco para a frente. A Casa do Convívio da Aldeia de Grelhós está com ela e todos nós estamos com ela para levar isto para a frente, para o futuro. Obrigado e tudo corra bem de hoje um ano. Grelhós foi mais uma vez a capital da equitação em Barroso. A parceria Casa de Convívio de Grelhós e a Associação Equil Arouco fizeram história. Este ano, o número de participantes para se passearem pelas paisagens deslumbrantes da região bateram o recorde. Foram muitos e vindos de todo o norte de Portugal que aceitaram o convite e não ficaram desiludidos. Um passeio agradável e comeu-se do bom e do melhor, como habitualmente, em Grelhós. A Casa de Convívio de Grelhós, na linha da frente, no apoio ao desporto. Em suma, desporto é saúde, alegria, convívio, bem-estar e muito mais. Bem-ajam!